Atenção à passagem de Repopoio sem Paraja Atenção à passagem de Repopio 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 sem Paraja Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri O Comboio Suburbanho CP Comboios de Portugal Precedente de Braga e Condestino a Porto São Bento Que deverá dar entrada na linha número 3 Circula com um atraso de 5 minutos A sua hora prevista de chegada é às 18 horas e 12 minutos Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados O Comboio Suburbano CP Comboios de Portugal Procedente de Porto São Bento e Condestino a Marco de Canaveses Vai dar entrada na linha número 2 Infetua paragens em todas as estações e apiadeiros Exceto Cabeda, São Martino do Campo, Terronhas, Trancoso Parada, Irivo, Oleiro, Oliveira e Rezesinhos Na entrada para os comboios Atenção à distância entre as portas e a plataforma Informamos que o comboio que vai dar entrada Na linha número 6 Não efetua serviço de passageiros Compréstico Alemão Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Suburbano, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto São Bento e com destino a Guimarães, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apiadeiros, exceto Leandro. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na linha número 4, para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. A CIDADE NO BRASIL O comboio Suburbano, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto São Bento e com destino a Marcos de Canaveses, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apiadeiros, exceto Cabeda, São Martinho do Campo, Terronhas, Trancoso, Parada, Irivo e Oleiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Circula com a CIDADE NO BRASIL Circula com um atraso de 6 minutos. O comboio Suburbano, CP Comboios de Portugal, procedente de Ovar e com destino a Penafiel, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em todas as estações e apiadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, o nomeio de Itadou e Irivo e Irivo, vaiitar em algumas as portas e as portas. Irivo e Irivo e Irivo e Irivo e Irivo, vaiitar em todo aciona com a CIDADE NO BRASIL Atenção à passagem de um convóio sem barragem na linha número 3. Para a vossa segurança, pedimos que se afasta nos vídeos da plataforma. Atenção à passagem de um convóio sem barragem na linha número 3. Atenção à passagem de um convóio sem barragem. Atenção à passagem de um convóio sem barragem na linha número 3. Atenção à passagem de um convóio sem barragem na linha número 3. Atenção à passagem de um convóio sem barragem. Atenção à passagem de um convóio sem barragem na linha número 3. Obrigado.